Nosso assunto agora aqui no Brasil em dia é a sétima arte, isso mesmo, vamos falar aí de produções audiovisuais. É que o Ministério da Cultura publicou hoje no Diário Oficial da União, 13 editais para curtas metragens e já abriu as inscrições. Ao todo, os investimentos superam 4 milhões de reais. E atenção para uma condição, os diretores e diretoras devem ser estreantes e criar obras originais e inéditas. Oportunidade para a diversidade. São 10 bolsas de 140 mil reais para projetos de curtas metragens que serão distribuídos em 3 editais. O Curta Criança 2023, o Curta Afirmativo 2023 e o Curta Para Mulheres 2023. Promovidos pela Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, os editais estão com as inscrições abertas até 27 de setembro. Elas podem ser feitas pela plataforma Sistema Mapas da Cultura. Além do cadastro, no site também é possível consultar o regulamento e acompanhar os prazos dos projetos. Além da temática da infância, os editais tratam de pessoas negras ou indígenas e mulheres transgênero. As produções precisam ter entre 10 e 15 minutos de duração e podem ser ficcionais ou documentais e até mesmo animações. Os principais critérios que serão julgados são a adequação ao público-alvo, a qualidade técnica do roteiro e a proposta de construção dos personagens.